E continuando aqui com Yakuza 7 Like a Dragon, nós temos que ir aqui no café, o local é o café, um pouco de café, para encontrarmos a Nanoha, porque ela está faltando trabalho, parece que ela está encontrando os clientes fora do horário dela lá na casa de sabão. Eu demorei para fazer esse vídeo porque eu estava meio indeciso se eu ia continuar ou não, antes da tradução lançar, pois eu vou receber legendas em português, e ainda tomei reticência se eu vou continuar, vou só recomeçar depois quando lançar a tradução em português. Então é por isso que eu demorei para fazer esse vídeo, e eu resolvi continuar. Que louco, derrotou o cara? Que fraco! Que louco! Que louco, derrotou a gente! Que louco! Não derrotou, pô. Não vai derrotar. Não vai derrotar. Vou curar. Não vou curar. Tem um personagem aqui. O Adachi. Certo. A gente vai dar uma boa. A gente vai dar uma boa. A gente vai dar uma boa. Certo aqui, ó. Café aliás. O droga está lotado Ei, olha, dá uma olhada ali É a Nanua, certo? Vamos fazer algumas perguntas Ela não vai responder sem tão fácil Melhor não esperarmos e depois Vamos confiar em ele que eu tive aqui Certo, com certeza está esperando algum cliente Desculpe, nós estamos cheios agora Ei, eu vou encontrar alguém Sentou com a Nanua? Será que é o parceiro dela? Gravavelmente, se nós conseguissemos ouvir Talvez conseguirem algo para incriminar Certo, não conseguimos ouvir nada daqui Caso, se você tem um telefone, liga para mim Ok Desculpe, desculpe, estamos cheios agora Desculpe, mas eu posso usar o banheiro Eu estou apertado, cara, não importa? Acerto, segue em frente Desculpe, desculpe, desculpe Desculpe, estou aqui para você para me ver Ela gravou tudo, tudo bem Você parece muito cansado Eu estou muito cansado Ultimamente, minha saúde Vou mandar o fora Melhor de tudo, o dinheiro Ele me ensinou o dinheiro? Será que ele é o cara dela? Espera aí, vamos esperar até haver alguma transação Bem, está aqui Dois milhões de yenes Falta três milhões Falta dez dias Se apressa Mas depois de tudo Não me diga Seu pai, você mesma disse Depois de todo esse tempo Não, por favor Mas Ainda assim Eu temo que não Afinal Você entende, não é mesmo? Mas vamos terminar isso Ok Mas meu pai Ele vai ficar bem Certo? Certo Tudo Você e seu pai Ah, ele está cortando a conversa Eles estão ouvindo Você e seu pai Papai Encontrar ele Eu não posso fazer isso É isso para o melhor Papai Por favor Eu entendo Agora tem que ir Será que ele está gravando a conversa Ou está ouvindo só? Porque seria a palavra dele contra ela Eu não entendi o porquê Está cortando a conversa Por que ela pagou ele? Dois milhões de yenes Isso não é fácil de conseguir Você acha que ela está presa em algo sujo? Como por exemplo Acho que vamos ter que perguntar para ela mais mesmo E o Adachi vai pegar o telefone dele? Ah, perdão Ei, velho Se você não precisa desculpar Não precisa de policiais Vamos acertar com isso Quebrar os ossos dele Ei, tudo bem com essa merda não Desculpa, estamos com pressa aqui Ele está com pressa Por que você não paga então? Ele está aos 100 mil Despesas médicas Eu não tenho isso Fica para depois Não vai tão rápido assim Espertão Não tem que descer porrada não é isso Olha o gordinho lá Parece um personagem do Do Judgment Um dos personagens da gangue Que eu não vou lembrar o nome dele Não vou lembrar o nome dele Não vou lembrar o personagem Não vou lembrar o personagem O nome dele Onde o personagem da gangue Que rindo Do Judgment É igualzinho A skin do personagem É mesmo Nossa, o life grande do cara Não, mas é nível 10 É para quem Já era Não, mas é nível 10 Ela foi embora, hein. Nós perdemos elas. O que devemos fazer? Voltar para a Soapland. Mesmo se conseguimos isso, não temos nada para falar. Ei, o cara está indo embora. Vamos seguir ele? Que tal seguirmos ele? Sim, pode ser nosso ticket. Bem, se ele estiver a trabalho, é uma pessoa importante. Pode ser o sábio com cartão magnético. Ih, bugou os carrinhos que estão na rua, haha. Qual o que é isso, hein? Entendi nada. Corporação Social? Provavelmente um lar de pessoas velhas. E de alta classe também. Ah, as de tipo um asilo? Se eu me lembro bem, isso precisa ser um banco. Da era maid. Olha. Mas tornou uma fundação de interesse público. Castelo de Sunlight, certo? Parece bem caro. Não conseguimos entrar aí, não. Acho que não conseguimos entrar aí, não. Nós sabemos que ela usa o dinheiro para cuidar do pai dela. Sim. Talvez aqui é onde ele está vivendo. Sim. Bem, o homem que ela encontrou lá no café é empregado aqui. Bem, nada obscuro nisso. Pensa, estava fazendo um pagamento do pai dela. Dos cuidados, no caso. Não importa o quão classificado seja o slogan. Mas por que pagar dois milhões de dinheiro? É pagar em casa uma coisa. Mas um café? Bem, acho que isso é verdade. Lembra o que ele disse? Ela pediu para ver o pai dela, mas ele recusou. Sim. Vamos lá. Portaria do Castelo Sunlight. Vem aqui. É aqui que o pai da Nanoha-san lhe vive, certo? Nanoha-san? Ah! Você está falando da Nanoha Mudoka-san. Mukoda. Sim. O pai dela está aqui. Posso te dar alguma coisa? Bem, é só o empregado da Nanoha-san. Você não pode deixar entrar? Desculpe, mas as visitas são limitadas para... Somente a familiares. Não sei. Não sei. O que é isso? Não sei. Eu não vi, mas eu não vi, nem me vi. Na verdade, eu estou procurando um lar para o meu próprio pai. Nanoha-san. A Nanoha falou que o lugar é muito bom. Então vim dar uma olhada. Não sei. Não sei. Ele está funcionando. Mas você não pode entrar até você formalizar um contrato conosco. É? O que? Você pode editar nossa página na internet. É o melhor lugar para começar. Você pode até fazer perguntas de lá. Ele não deixa você entrar ali dentro? Isso é algo realmente muito esquisito. Muito estranho mesmo. Aqui não dá para entrar. Quem deixaria o seu pai no lugar? Você não pode visitar para saber como é dentro. Você tem que ver a página da internet. Muitíssimo estranho. Vamos voltar lá para a Soupland. Parece que tem uma substória aqui no caminho. Deixe ficar longe. Bem, eu vou ver se tem uma substória ali primeiro. Vou fazer ela. Não, substória eu não vou fazer não. Substória eu vou fazer todas somente quando o jogo estiver traduzido. Esqueci. Substória sim eu não vou fazer. Substória não. Só vou fazer todas elas quando tiver um jogo legendado em português já. Olha que legal. Que local aqui. Mais esta fã de prensa, né? Está adecuado. Vai dar um avião? Pois é. Não, eu vou! Como ele está? O cara é um malabarista. Agora sim. Ainda para atacar. Para frente, casa. Atrapalhando. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ela está firme. Ainda para ir! Aperte o rap! Aperte o rap! Aperte! Aperte o rap! Aperte! 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 Não, ele não vai para lá, só segue em linha reta mesmo Não tem um segundo andar para visitar ali em cima Vou evitar essa batalha por enquanto Vou chegar mais rápido no local Acho que ele não vai dar para evitar não Aqui tem uma sub-story, mas eu não vou fazer Ah, foi atropelado Tava que pena a pessoa nem ver os carros Corre, cara, corre, pô Ai, aproximei de uma sub-story que eu não queria ver isso Eu vou pegar um E aí, o que temos aqui? Quem sabe, normalmente algum serviço de sexo ou algo assim Nada para caras quebrados como nós, com certeza Aqui diz que é a primeira pessoa que ligar com a criança Isso é muito bom para ser verdade Eles vão ter que pagá-lo É, não vão saber até ligar Pode levar algum cara que quer ser uma sub-land E aí, as coisas mudaram bastante A gente ficou com o preso, me dê aqui E aí, espera aí A primeira pessoa que ligar Ganhou o primeiro grande prêmio Alô? Sim? Eu ouvi que o primeiro que ligasse seria de graça Ah, sim Obrigado Você é o primeiro, então isso é de fato Em nossas contas Certo É realmente de graça, certo? Sim, é claro Agora, por favor Seu nome e sua localização atual Ah, certo É Adachi E aqui é Rua Ohama Esse lugar é muito perigoso também Entendido Vou enviar nosso pegado mais popular Agora mesmo Isso mais popular? Que serviço, hein? Bem, eu queria que você saiba o quanto bom nós somos Agora, sente-se Nesse lugar onde você está Bem, você vai realmente vir aqui Dar um hotel ou algo assim? É assim que você tem feito as coisas? Obviamente não é o que ele está pensando Não dá bom foi Conseguiu Eles estão enviando o melhor garoto que eles têm aqui de graça Não é sério? Sério? Eu juro Teve sexo tão incrível ativamente E disse que vai estar aqui em breve Desculpa, ela espera É um homem É um homem É um personagem que participou da... Já vi, eu lembro dele Quem é você? Adachi-sama Adachi-sama, certo? Sim, sou eu Desculpa, ela espera E o seu Garebuster Holmes Garebuster Holmes Um serviço de delivery for help Poundmates? Isso é... O que? Sex Shop? Não, não, não Poundmates envia pessoas para ajudar você numa luta Ah, sumam seu jogo Não já dá hora de uma luta? Ei, essas cabeças de bossa, vocês estão fazendo muito barulho Eu vou calar a boca de vocês Ah, um grupo de palhos Bem na hora da primeira ligação Não sei o que está acontecendo aqui, mas vamos lá, Kásaga Sim Vai traduzir o sistema de summon do jogo Poundmates são poderosos aliados e com uma vasta quantidade de habilidade Mas chamar ele custa dinheiro Hum, tem que pagar E o preço depende do Poundmate Bem, eu não sei como exatamente traduzir esse Poundmate Mate eu sei que é parceiro, companheiro Então eu vou traduzir como sumos por enquanto Hum, o preço depende da suma que você for fazer Ah, eu vou traduzir, vou deixar Poundmate Entretanto, sua primeira ligação para cada Poundmate é gratuita E etc Teria nu para Poundmates Condições em uma De graça Primeira vez é de graça Eu escolho você Entrega especial, eu escolho você Boas-vindas do Gear Buster Até da próxima vez Liga de novo Que merda Eles estão fortes demais Agora, para finalizar Mare de súbita Ou não O que vai ser? Sentimos muito Só o tempo livre acabou Nossa vez vai custar dinheiro Não vejo a hora Acerto Ok, então Adeus Que diabos foi isso? Como diabos Eu não sabia Cara Eu só queria me dar bem Não foi essa vez Poundmate, hein? Ben, é de graça Definitivamente pode ajudar Algumas vezes Sub-história 5 Agora tem acesso ao Poundmate Seleção de Poundmate se estendeu Nós precisamos de ajuda Nós precisamos de ajuda Perguntar seus inimigos Precisamos de obrigar Para os Poundmate Certo Vamos escolher o meu jogo Também aqui Caso alguma coisa Errada Certo Vamos Passar o Poundmate Voltamos Sem boas notícias 5 milhões de ienes Colocou alguém lá E é 500 mil a cada mês Man, mesmo com os ganhos Como diabos consegue pagar isso? Essa é a parte mais luta Dá uma olhada Para a visita excelente Entrada graça Entrada graça Para 20 milhões 1 milhão a mês Que porcaria é essa? Provavelmente uma sala Realmente VIP Não me diga Que ela deu Para o pai dela O curso excelente Não posso imaginar Que ela tenha feito isso Não, não poderia imaginar Que Nanoha Estivesse fazendo isso Poderia imaginar Ela é realmente sem pessoa O pai dela é uma coisa Que ela tem em família O motivo que ela ganhou De uma grande corporação Foi a vontade do pai dela Que a criou sozinha Ela queria que ele ficasse confortável O mais confortável possível Enquanto ele fosse morrer Eu sei que ela Colocar em algum Tão cara assim É realmente ridículo Mas Nada é bom o suficiente Para o pai dela Cara Isso realmente Ficou doido De uma figura Completamente Você me fez procurar Para ela Porque está preocupado Não é mesmo? Bem, quando elas estão aqui No trabalho Eu consigo proteger Minhas garotas Mas se o problema É encontrar ela Lá de lá de fora O que eu posso fazer? Minhas garotas Tem passados Problemáticos Você nunca sabe Quando vai voltar Por isso que eu fico nervoso Quando elas começam Ficar muito tempo longe Então você só tinha Bom interesse Afinal, não é mesmo? Bem, desculpa Por ter achado você Que é um otário Como é que podemos Para me preocupar Se ela está riscando Tanto assim Para o bem do pai dela Eu não tenho direito De interferir Talvez ela não tenha Talvez ela não tenha Deixe-me Deixe-me Eu devido muito Que não tenha nada Errado Quando eu vi uma Ela estava Ela estava Muito ruim Ela estava Segura dizer Que ela não está Nada bem Eu diria que Ela está passando Muito estresse Estresse? Eu diria que o motivo É Vamos ter que Desinfiltrar Lá Na nova Com certeza Está cuidando O pai dela Mas a parte Que não faz Sentida Porque eles não Deixam Ele ver Ela Ela pagou 2 milhões Para o cara Hoje 2 milhões Provavelmente Não era o valor Total Eu acho Que até ela Pagar tudo Não vão Deixar Chegar Aperto Do pai Dela Isso é Uma porcaria Um A cada cinco Pessoas Está ficando Velha Actualmente Muita pessoa Ganha dinheiro Com isso Não importa Se o lugar Certo Não Você nunca Sabe o que Há por trás Disso Vamos pensar assim Eles acertaram O pai dela Pede dinheiro Mas assim Que termina Eles cortam Não deixa Para viver O pai Mas por que Eles fariam isso Provavelmente Fazer ela Pagar mais rápido Ou não importa O quanto Ela consiga No final O Lar só Quer o dinheiro No caso A casa Sem chance Insano Malditos corruptos Sempre tem Uma segunda intenção Então Nando Está com muito Estresse E a saúde Dela Está sofrendo Também Ela está Passando Por muita Coisa Ele vai Continuar Não Conseguir Pagar Então Como logo Conseguir Ver o pai Dela Provavelmente Não por um Tento Nem Pode piorar O que você Quer dizer Eu não sei O desconto Dela Mas se Ela Deixar De pagar Eles Podem Manter O cara Não Entendi É isso O que ela falou Isso é terrível Oficialmente Que ela está Trabalhando Tão duro Assim É bonito Por fora Mas por dentro Tudo horrível Eles não estão cuidando Tão bem Dos pacientes Então Você paga Ou não Ele sempre Está ganhando Sem certeza Disso Esse lugar Com certeza Corrupta Por todo Por favor Vocês Têm que salvar O pai Dananova Desse lugar Horrível Chefe Não é tão fácil Assim Certeza Que até você Vai concordar A filha Ver o pai Segurança Muito grande Não acho Que nós Conseguimos Entrar lá Dentro Não Acho Que eu Encontrei Uma forma Que eu Tenho Serviço Temporário Está tudo Bem Mas vamos Ser contratados No Sunlight Caster E são brigados De entrar Certo Se a gente Acha que vai Funcionar Vamos Pornar Para o Kanbe Na Hello World Tem certeza Que ele Consegue Fazer Mágica Dele Com certeza Eu vou dar Ligada Para o Kanbe E falar Nosso plano Para ele Por favor Sala Paga Noha É que ela Consegue Voltar O Trabalho Ela Tem que Voltar Para Hello Work Fugir Da Sub-história Fugir Da Sub-história Foge 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 Isso Acho Que ele Só Fez A Sub-história Porque É Obrigatório Pula Aí Tu Burro Que Louco Vamos Tirei Uma moedinha Vamos ver Vamos ver Ó Tio Zinho Aí Não Não Pode Se Você Quer Trabalhar Lá Não Posso Simplesmente Inventar Serviços Principalmente Não No Sunlight Castle Eles Estão Realmente Um Lugar Muito Um Lugar De Alta Classe Com Os Melhores Empregados Eles Realmente Pegam Empregos Aqui Pela Hello Work Então Você Não Está Me Dizendo Que Você Não Conseguiu Um Emprego Lá Me Desculpe Mas Não Porcaria Bem Eu Consigo Te Empregar Diretamente A Slide Castle Mas Tem Alguma Forma Você Entra Como Contratado Contratado Ou Líder Está Escrita De Novo Eles Têm Empregados Em Tempo Integral Que Faz Não Faz Trabalhos Menores Os Que Fazem Os Cuidados Os Cuidados São Empregados Mas Eles Contratam Uma Agência Temporária Para O Resto Caso A Limpeza Então É Isso Uma Agência Exclusiva Exclusiva Para Os Cuidadores Então Se Você Conseguir Colocar A Na List Não Conseguir Entrar No Sunlight Cattle Nem Mesmo Contratados Conseguem Entrar Sem Com Zero Experiência Existem Regras Caso Gakun A Dats Sun Também A Não Sei Que Você Esteja Escondendo Um Trabalho De Cuidador Ele É Enfermeiro Pô Você Pode Entrar Facilmente No Sunlight Castle Legal Dato Se Acostumava Ser Um Policial Bem Sobre Isto E Você Tem Alguma Ideia Se Pudesse Usar Essa Experiência Policial Um Guardo Segurança Pode Ser Bem Útil Eu Posso Introduzir Para Empresa Que Cuida Da Segurança Do Sunlight Castle Sim Segurança É Minha Área Eu Fico Essa Espere Um Pouco Eu Sônico Que Vai Ficar Sem Nada Deve Tem Alguma Agência Para Minha Caso Kaka Você É Um Yakuza Então Yakuza E Um Homem Sem Teto Bem Que Tal Isso Será Que Ele É Filho Você Parece Familiar Você É Novo Sim Eu sou Namba Que Bom Ter um Novo Doutor Maravilhoso Novo Médico É É Só Um O Assistente Temporário Bem Você É O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma pessoa que está aqui no meu hospital e não vai sair de casa. Entendeu? É uma pessoa que está aqui com a minha irmã, mas... É uma pessoa que está com a sua filha. É uma pessoa que não serve o café da manhã. É tarde demais. É muito bom. É muito bom. Muito obrigado. É muito bom. O que é isso? Alguma sorte? Não... Nada que eu remotamente lembre o pai da Nanoha. Tenho que dizer. Nada desse lugar parece errado. Eles têm uma boa equipe, o exercício médico é realmente top. Eles têm segurança e guarda e patrulha também. Então eles estão escondendo nada. Ei, Novato. Me faça me repetir. É o caso. Eu quero ver. Eu quero ver seu reflexo nesses vasos. Continua. Sem ficar vagabundo de ano. Limpeza. Por que eu sou o único que foi limpar no banheiro? O que você espera? É o único emprego que vai ser qualificado. Coitado. Então eles tentaram o pai dela? Não, não vi ninguém ainda. E você? A única coisa que eu vi essa manhã foi um vaso sanitário. Essa mulher já é uma escravasista. Então acho que talvez ela consiga entrar na sala excelente. Bem, aquela sala VIP? Bem, agora nós temos um curso excelente. Bem, o lugar tem coisas necessitas para entrar. Você tem que passar sua entrevista antes de você desqualificar. Eu não sei. Eu não consigo dizer muito. Mas provavelmente... Desculpa acusados familiares lá. Um setor financeiro inteiro está pagando aquela área. Eu não sei. Nem se eu tivesse dinheiro na noha provavelmente eu conseguiria pagar. Então ninguém chegou aqui nesse local ainda. Nem se quiséssemos. Aqueles clientes lá tem que ter uma cidade total. As crianças enfermeiras tem um tempo total. São permitidas lá. Temos que entrar. Esse lugar. Está no último andar. Ele precisa de um cartão chave. Só apenas um empregado tem que ter grau. Ei novato. Não tem nada. Não tem nada. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Sim, senhora. Agora mesmo. Coitado. Vamos trabalhar. Apenas pessoas limpar o banheiro em vaso o dia inteiro. Tantos banheiros. É assim que funciona. É assim que funciona. Você o vai descansar amanhã. Não quero ir para cima e não para baixo. Como ainda o andar do mar. Por que não fomos ao andar superior? A sétima andar é chamada Fala Excelente O contrato temporário não pode entrar lá Ah, ele vai pra lá, ó Ah, o que? O que você chegou no banheiro? Posso voltar lá e pegar? Bem, você acompanha. Que bagunça E vai para frente sem mim, certo? Eu já volto Certo, certo. Se apresse Deve fazer trocar de roupa? Ah, foi pelas escadas? Mas... tem escadaria? Se aí o soldado teria para chegar para o elevador Faz sentido Nossa, o que é isso? Não precisa ficar assustado a senhora Não precisa ficar assustado a senhora Só vou comer e entrar ali Não precisa ficar assustado a senhora Agora, a senhora vai me dizer boa noite Tentei pegar o cartão do cara Sabe o que eles fazem teste? Mas o que é isso? Será que acontece lá dentro? E aí pessoal, caso eu estou atrasado, deu uma polida essa naqueles vasos, sim, que seja. Espere. Onde está a Namba? A gente está trabalhando, eu acho. Não achei que vocês fossem levar esse trabalho tão a sério. Temos que encontrar alguma informação ou prova em breve. Sim, eu vi algo realmente muito esquisito na sala Excelentos. Você que chegou lá, o que teve de esquisito? E aí pessoal, estou cansado que eu poderia morrer agora mesmo. Aqui mesmo. Caso Gough disse que encontrou algo suspeito. Você pode esperar para morrer depois? Eu posso. Eu sei que estou sendo um bebezão, mas... Você pode guardar isso para amanhã? Eu estou realmente cansado. Eu estou realmente cansado. Eu não quero lidar com isso. Até amanhã. Uma senhora faleceu, então eu tive que fazer coisas muito loucas. O que? O que foi? Uma mulher de cabelo púrpura? Cabelo roxo? Sim. Como você sabe? É meio que louco eu pensar isso, mas... É que... Aquela mulher foi estacionada. Na sala Excelente. Sala Excelente? Tem certeza disso? Eu não vi o que aconteceu, mas tem que ser isso. O que eles mataram isso? Com os seus próprios clientes. Uma morte significa o que mais está por vir, não é mesmo? Não necessariamente. Você não poderia acabar com os seus pagamentos de pensão para começar. Entendi isso que ele falou. Pensão? Sim. Quando alguém velho morre, você não precisa reportar a morte. Hum... Pode continuar seguindo com a sua vida. Você esconde o corpo em algum lugar. E a pessoa morta... E a pessoa morta... E o seguro de... Pagamento do seguro médio continua rolando. Olha que sacanagem. Você está dizendo que essa instituição pode estar roubando dinheiro? Eles conseguem? Eles podem fazer isso? Olha só isso. Eu dei uma checada. Tem um cofre na área de segurança. Hum... Está bem selado. Hum... Hum... Tenho certeza que... Hum... O residente pode ter a chave. Hum... Mas se existem essas coisas em mão, é muito fácil conseguir o dinheiro. E se alguém morrer... É só simplesmente limpar a sala. Descara com o paciente. Morre. Eles aumentam os lucros. Hum... Que diabos? Eu reconheço esses dois. Hum... Escaça da companhia de segurança. Como você conhece eles? Eles são ambos Yakuza da família que mandam nesse local. O quê? Eles são Yakuza? Então isso significa que eles são um clã Serio? Hum... Eles são da família Ryuto. Uma das famílias que servem ao clã Serio. Eu lembro dele que eles voavam vir aqui ameaçar as garotas. Todo tempo. Mas quatro anos atrás eles... Começaram outro negócio. E outra família... Começaram a mandar aqui nesse local. Eu ouvi de uma família... Do... Uma... Eu já ouvi de Yakuza... Com uma família que fez de segurança como... Fachada antes. Mas nunca vi que eles estavam realmente algo tão grande assim. Esperem. E se o castelo Sunlight na verdade é um... Negócio do clã Serio. Neste caso... Parece todo sentido que eles estão... Roubando pensão. Certo. Vamos ver o que eles estão fazendo esse esquema da pensão. Me fica que o pai da Nanoha pode ter morrido há muito tempo. Não. O pai da Nanoha está vivo ainda. Como você pode saber? Lembre-se que a Nanoha disse quando deu de 2 milhões de dinheiro. Você está dizendo quando ele estava de olho na conversa? No telefone? Sim. O cara disse quando pegou o dinheiro alguma coisa sobre linhas de... Ainda falta 3 milhões de ienes. Faltam 10 dias. É uma pessoa que quer que ele morra. Mas ele precisa pagar. Então o pai dela é um refém. Mas ela poderia levar isso para os policiais. Você acha? O lugar é uma fachada de Yakuza. Isso provavelmente já tem os termos com as policias. Você paga ou morre. E mesmo se ele morrer, a policia não vai fazer nada. E quando o dinheiro de atenção seca. Porcaria. Ei, espera aí. A quantos dias você viveu essa conversa? Merda, 10. Passaram 10 dias já? Então se o Odashi-san estiver certo, ele vai ser assassinado amanhã. 3.000. Sem chance de Dano ter conseguido colocar tudo isso junto. Eu me emprestaria para ela se eu tivesse. Mas é o tipo de dinheiro que eu consigo ter sim. Mesmo se você pagar, eles são Yakuza. Eles vão provavelmente te enganar. Bem, então nós temos que salvá-lo. Não importa o que aconteça. O Paideia provavelmente está na excelente rum. Vamos lá. Eu sinto muito ter arrastado vocês para algo assim tão maior do que quando eu contactei vocês. Mas, por favor. Vocês são os únicos para me ajudar. Um vlog para vocês. Tudo bem chefe. Mas, quando todos estiverem em segurança. Eu espero um bônus bem gordo. Ok? Pode apostar. O que seria um bônus Full House? É algo muito grande? Hum... É um termo de uma... Antiga do Soul Planned. Quando eles enchem a casa toda, todo mundo ganha um bônus. E todo mundo consegue um bônus. Então, até mesmo... Todas as garotas e a equipe vão para casa feliz. E o quão grande é isso que costuma ser? Hum... Bem, isso costuma ser mais ou menos 3.000. 3.000? Vamos escalar suas vidas por 3.000? Hum... Sem as coisas prontas. Então melhor vocês voltarem vivos. Anoiteceu já. Mas passou 10 dias, pô. Como passou 10 dias? Cara, amanhã vai ser uma bagunça. Vamos simplesmente descansar. Ei, quer dar uma... Um passeio... Por aí? Onde? Um barco costumava frequentar os bares. Você pode beber e cantar karaokê lá. Amanhã vai ser uma bagunça. Porque nós fazemos esse dia de uma forma certa. Quem vai? Quem vai? Já te disse. Eu costumava ir lá muito. Com certeza vou ter minha conta lá. Vamos lá. Uma bebida. Certo, certo. Mas você não vai acabar com a gente. Eu sei, eu sei. Vamos para o bar do karaokê. Que eu acho que não vai frequentar no distrito dos bares. E lá do outro lado da cidade. Que vai ficar para o outro vídeo. Porque esse eu vou encerrando por aqui. Beleza? Então se inscreve no canal. Deixa aquele like. Comentário. Não esquece de tocar no sininho para receber todos os vídeos. Até o próximo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.